E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani Rapaz, estamos no acupamento há exatamente 3 dias Que já fizemos de tudo 3 dias, 3 noite, 3 madrugada, 3 manhã Bebê, hoje eu vou fazer a boa Ah, é aquele planinho lá, né? Seguinte, eu tenho que subir lá em cima pra tomar banho Porque aqui não tem água Isso é mulher, né? Mulher Então eu tenho que subir lá em cima na cidade E o que eu vou fazer? Eu vou comprar pizza pra todo mundo Não, depois de 3 dias, você acha? Não, é tipo, de verdade A Adri e a tia do Renan Faz a melhor comida Só que eu não como peixe É, com arroz Aí eu não come estrogonofe Você não come estrogonofe? Uma comida gostosa, mas eu não como Aí uma pizzazinha eu já vou comer Nossa Não, a comida deles, alguém falou Tá sensacional Só que uma besteira, com uma pizza Depois do quarto dia sem comer nada É, tipo de besteira? A gente tacou a tua vendia, irmão, por causa de doce Doce, é Então se a gente vai fazer o que, tio? Então eu acho que vai ser a melhor comida Presunto e queijo, que é o meu Eu sei, mussarela Só que você sabe qual é o problema? Sim, presunto e queijo Não, então Eu peço de presunto e queijo Aí o que os outros fazem? Pega de presunto e queijo Deixa só de frango catupiry, que eu não como Aí chega aí, louco Catupiry e calabresa, que eu não como Tomar nos olhos Mano, não, mas ó Eu vou lá então Gui, você espera nós, viu? Espero aí Fechou Brisinha Hoje vocês estão liberados da janta Aí, ó Eu tava falando A comida de vocês tá sensacional Arrozinho, feijãozinho Mas vocês imaginam a cara deles na hora que ver pizza Pizza na beira do rio, assim? É Meu Deus Até eu vou ficar Então você espera que eu tô voltando, tá? Eu vou lá comprar quantas pizzas? Uma seis? Uma seis de doze pedaços De doze, viu? Não vai ter nenhuma docinha? Ah, é Vamos pensar, ver se esse povo tá merecendo, viu? Que acabaram de rasgar minha piscininha? Não Não tão merecendo muito não, viu? Então, vamos lá buscar pizzazinha E fazer a boa desse rolê Seguinte, galera Vocês estão acompanhando aí o canal Hoje eu vim falar pra vocês Sobre a nossa parceira aqui do canal Que é a Blaze, né? Pra quem não conhece É uma plataforma de jogos, tá? Pra maiores oito anos E assim, é a nossa parceira Que apoia nossas maiores loucuras E que saiu os vídeos mais doidos Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês Como que é fácil E ó, a minha mãezinha hoje Vai me ajudar na Blaze Bora? Vamos que vamos Que eu quero fazer um valor bem alto hoje Então, vem comigo Seguinte, galera Já tô aqui na plataforma Seguinte, a Blaze tá de cara nova Já está com o visual super da hora, tá? E pra gente começar é fácil, tá? É só você clicar aqui no lado direito Em depositar Escolher o seu método de pagamento Tem muita coisa Mas eu sempre indico o Pix Porque você já faz Já cai na hora Já consegue jogar, tá? Mas lembrando que o valor é mínimo de um real E melhor de tudo Aqui na descrição Vou deixar o meu código De boas-vindas pra vocês Que é Dani, tá? Bem simples Qualquer valor que vocês depostar Até mil reais E vocês ganham o dobro E com a área de rodadas grátis Em jogos originais da Blaze Seguinte, mãe Eu tô com mil e cento Mil e cento Eu quero triplicar esse valor Pelo menos Três mil, tá? Então hoje a gente vai jogar Crash Double Tá? Pra quem acompanha o canal Já sabe como é que funciona Mas calma Vocês que não conhecem Tá super fácil Vamos lá Eu vou subir aqui, ó Duzentos reais Eu vou tentar Eu acho que pode dar ruim Mas vamos lá Vamos tentar Vai que o quarto Vamos deixar, mãe Vamos lá Eu quero quatrocentos reais Vamos deixar subir E ó, o que eu gosto do Crash É que eu posso retirar ele A qualquer momento Aí eu tirava no dois Bom, tirei, mãe Tirei Quatrocentos reais Já subi a minha banca pra mil e trezentos Vamos esperar o melhor momento Mãe, qual que você acha que é o valor? Vamos lá, manda Quinhentos Quinhentos? Misericórdia Eu vou no quinhentos Então você coloca a mão Você é responsável Vamos lá Então vamos que vamos Então ó Vamos começar, mãezinha Vamos lá Clica Gente, tem uma sequência Quentinho Vamos ver Vamos embora Vamos lá Só uma hora que você quiser tirar Você pode retirar Pra mim o momento é agora Você vai deixar dobrar, mãe Vou deixar dobrar É aqui, ó Sim Ai, vem, tira, mãe Mãe do céu, gente R$1.060 Caramba Olha, você ganhou livre R$560,00 Caraca Rapaz, olha Eu não conseguia esperar esse tanto Que ela esperou Ela ia tranquila Eu já gosto desse Então eu vou muito nele Nossa, ó Minha mãe Estão com a banca É de R$1.860 Vamos de novo? Deixa eu apertar Ó, vamos mudar pro Double? Vamos pro Double Vamos pro Double Eu gosto do Double também, Dani Seguinte, ó Vamos avaliar Faz tempo que não caiu um branco Eu colocava duzentinho, Dani No branco? Eu colocava no vermelho Ó, então eu vou pôr 100 no branco E 200 Ah, e 100 no vermelho Coloquei Vamos lá Vamos lá Assim Nossa, gente Vamos ver Eu gosto muito desse do Double Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó Ó Mãe do céu Cala, olha A mãe dominou Ela conseguiu Mano, a minha mãe dominou E assim, mãe Agora eu não sei Eu vou por 100 no branco Vai lá E você? Hoje eu consegui Quer vermelho ou preto? Eu vou no preto Então tá Coloquei no preto Foi Vamos lá Vamos deixar Então, ó Vamos lá Mas se cair no branco Caiu no branco Mãe do céu Gente, a minha mãe Não tô pôr no Double Tá doido Você acertou tudo Eu fui no vermelho Eu fui no vermelho Acertei o vermelho Fui no preto Acertei o preto Você tá mais uma vez no branco Sem por nenhum Tá bom Vai lá Eu não sei agora Em qual vai cair Preto ou vermelho Eu não sei Eu vou cair no vermelho Mas tudo bem Se cair no branco Tá tudo bem Se eu ganhar, mãe É R$1.400 Vamos lá É, 10 vezes mais, né? Ai Não, claro Mas tá O que eu falei pra você aqui É dar vermelho Eu acho que vai cair vermelho agora Então, ó Eu vou fazer assim Eu vou colocar assim no branco E vou pôr R$300,00 Você acha no vermelho ou no preto? No vermelho Então tá Coloquei, então R$400 Eu tô jogando Então vamos Vamos lá Começou Vai Cara, eu acho que vai cair no branco Se cair é R$1.400 Ai, o branco passou muito longe Mano, seu Gente, R$600 Igual na minha, Dani Tá Gente, aí, ó Meu saldo atualizou pra R$1.860 Cara, você tá dominando muito Seguinte Eu vou colocar R$500,00 no branco Ó, 14 vezes E bora tentar, meus amigos Eu nem sei quanto é 14 vezes R$500 Só sei que se eu ganhar é muito Ó, faz muito tempo que não cai Ó, faz muito tempo que não cai Vamos lá Não é agora, gente Mãe Caiu R$14.500 Eu falei que ia cair, eu falei que ia cair R$8.000 R$3.000 R$8.000 Gente, R$8.000 Eu acertei Ah não, Dani Eu não devia ter ido no vermelho Nossa Não, foi muito bem Gente, mas eu queria só R$3.000 Eu fui pra R$8.000 Caraca Não, mãe, dominei Não, Dani Vamos dividir Então vamos Mas ó, vamos então finalizar no Crash? Vamos finalizar Vamos, vamos fazer mais uma quantia no Crash E assim, gente Ó, o que eu sempre gosto de falar é isso aqui, tá? Já vai dar forma de jogos Então tanto quanto você pode ganhar Você também pode perder E assim, vocês viram Eu ganhei, eu perdi Então tem que jogar com responsa, tá? Nada de jogar que é dinheiro Que é de conta De comida Nada disso, tá? Muita responsabilidade E também se vocês tiverem qualquer dúvida Abrir sem suporte 24 horas por dia 7 dias por semana Então assim, ah, Dani Tô em dúvida de como retirar De como utilizar bônus É só entrar em contato, tá? Mas fora que da própria plataforma Tem todas as informações, tá? É verdade Isso fora 24 horas Então vamos lá, mãezinha Quanto? Eu faço a nova farmeirinha Vai Ah, Dani Eu já quero arrebentar com o trezentinho Trezentinho Vamos lá Então, mãe Pode apertar Começa o jogo Vai Clica, clica, clica Pois, mãe Você quer 600 600, então Vai dobrar, hein Então vai Tá indo Ai, meu Deus Tá indo, mãe Nossa, tá indo Tô confiante Tô confiante Tô confiante Tira, ó Tira Caramba Dominou 603 reais Tá ótimo 8.600 e... Chama a velha a próxima vez Se dá bom Gente, a minha mãe dominou muito Mas então Só fazer assim Quero sair com 9 Quero sair com 9 Vou fazer assim Nossa, ia ser muita loucura Jogar 8 mil Ia ser muita loucura Mas eu vou fazer assim Eu já ia parar por aqui Eu ia também Mas eu vou pôr os últimos quentinhos Que eu quero sair com 9 Pelo menos Vamos fazer assim Vou esperar a próxima jogada Ó, vamos lá Eu quero dobrar, gente Ou pelo menos retirar Até conseguir Vai dar certo Vamos lá Você decidiu Vai, 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 vai Vai subindo, ó Aí, Dani Deixa chegar no 2 Já tira Chegar no 2 Você tira, Dani 2 tira Essa é a... Tirei Fechei, fechei Pomba 9.158 reais Gente, não me usava Não, mas o meu negócio Foi o branco do Dumbo Que eu consegui dominar Nossa Me dei muito bem Mas esse valor Nós racha no meio, viu Tá bom Vou dar pra conta Que tá tudo certo, tá, gente Ó, então não esqueça A plataforma é pra maior 18 anos, tá E aqui na descrição Tá o meu código De boas-vindas pra vocês Que é Dani Tá bem simples E qualquer valor Que vocês depositar Até mil reais E vocês ganham o dobro E 40 rodadas grátis Nos jogos hoje Nas Ambas, fechou? Então, bora pro vídeo O Gabs O Gabs tá aqui dirigindo O que que foi aí? Valeu, vamos Vamos Pera da mãe Tá indo mó galera Pra cidade Que o Gui também Vai aproveitar E vai tomar um banho Eu também Eu também Gabs, tá na missão De trazer pizza Meu Deus, ele pode Meu Deus do céu O que 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 tá acontecendo? Eu vou pra bem real Gente, o meu maior medo É voltar aqui de noite É voltar de noite Glória a Deus Simbora Vamos né Nada, tá bom Mandar a gente a pé Ainda esperei Isso não entra o mundo Então, Dani Já nós se encontra Fechou Vai lá pegar pizza pra nós Vou Então fechou, é nóis Você quer o que? Eu quero o presunto Ô Gab Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tchau O Gui ficou no meio do mato Gente Na verdade, ó Tem outro carro ali Vamos, Gab Celera esse carro Cerveza Por favor, tá Cerveza foi feito pra andar Aí o Renan vendo esse vídeo É, foi feito pra andar Ai, meu Deus do céu Cerveza 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 Que eu ando com zelo Mano, não, mentira O que? I like O que que foi? Gente, a gente tá no meio do nada aqui, ó Voltando pra cidade O que que você achou aí? Você fez seu mercadinho no meio do mato, Dani? Não, por quê? Não, para que eu quero ver Fala que é algo bom Vamos ver se não tá vencido Por quê? Ah, mentira Você achou Que que é isso? Passaram por cima, viu? Você achou um sequilho de coco Aqui, ó Validade, ó Ih, meu filho, ó 7 de outubro Vamos ele Caramba Esse pão de leite aqui já Mentira Tem outra coisa aí O bicho já foi faz tempo, hein Ixi Tá o que? Tá embolorado? Embolorado Nossa, será que tá aí faz tempo? E você vai comer? Ha Ou não Unidade, minha filha Rapaz, achamos no meio da estrada Eu que não pego isso aí Agora sim, ó Estamos voltando Escureceu Escureceu Pegar a estrada Misericórdia É verdade, velho Nossa, é maluco Crê em Deus, padre Todo poderoso Ó, mas todas as pizzas Tá aqui atrás Mas não dá pra ver muito Mas eu comprei muitas pizzas Mas eu acho que o pessoal Tá indo embora, hein Ó lá Vamos ver se é alguém Que a gente conhece Aparecendo Vamos ver Passou, Ré Não é nosso grupo, não? Não Mano, eu queria abrir Uma pizzinha Pra ver como é que tá Eu tô com você Tá comigo? Tá Ah, então, pera aí Porque é hora que eu não jantei ainda Vamos ver Vai ser cabralesa que você vai pegar Não é possível Não, tá grudada as pizzas Tá duas em duas É duas em duas Tá Mano, aqui Nossa, essa aqui tá boa, hein Vamos sentir o cheirinho Nossa, gente, tá tudo prendido Deixa eu dar o seguinte Aí, cara Vamos ver Nossa Olha, isso aqui Moçarela, cara Coisa boa Quer uma? Você tá comigo? Ai, like Fez um rolê Tá ligado Bota aqui Tinha, ó Sua Ah, deixa eu comer Que é isso, ó Ah Como é, amigo? Não vou tirar um pedaço É um parque não Pra gravar o seu brechão É verdade Não tem que eu tomar direto Eu vou tirar um pedaço Eu vou comer Nossa, ó Que bom Não, pra você ver, cara E acho que eu não mereço um pedaço Eu dirigindo Peguei pizza Segurando câmera E ó Você tá me doendo assim Não é fácil de encontrar Vai, dá uma câmera Vamos fazer uma troca Aí, ó Boa, né? Então é isso, ó Bora pro acampamento Comendo pizza E vamos ver o pessoal Que o pessoal deve tá com muita fome Ai, cheguei com a pizza, mano Foi aqui que pediram pizza? Ai, meu Deus do céu Quase, Caí Aqui, ó Trouxe a pizza pra nós A pizza Só isso Ele tá comendo o coragem do dente Isso 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 Mas, ué Cadê a luz? Mano, que situação é essa, gente? Ele não deu uma barraca parada lá no vento Cara, pra descirar isso aqui foi horrível Era uma vez a história que um cara muito rico O nome dele era Virgílio Virgílio tinha uma grande fazenda Era muito rico Então até medo Porém, com o tempo Virgílio foi tendo algumas deficiências Virgílio ficou broche E de repente Nasce o pinto fantasma de Virgílio O povo é besta É do nada, do noite e da noite Não dá pra enxergar nada E do nada abaixar Aqui, ó Eu trouxe fita, né? Ô, mano, sabia que ia tá sacambada aqui, não? Ô, mas ontem não tinha um pra contar a história Mano, eu preciso de uma luz Não tem nada Eu sou o mocinho da luz Eu vou te ajudar Isso, isso Vamos, ó Alguém me ajuda aqui a liberar isso aqui pra pôr as pizzas? Ah, funciona? Isso Obrigada Aqui, ó Vamos pôr as pizzas aqui Porque aqui a gente vai comer no escuro Aí, ó Vai, libera a mesa que eu quero tirar uma também bonita Nossa, cheguei Aí, isso Vai trazendo luz Aí, ó Vai Cadê o resto das pizzas? Aí, Jayme, põe aí Pesado, hein? Vamos, vamos Primeira pizza Calabresa Ó, duas de calabresa Nossa, o do Léo adora essas aí Opa Aqui, aqui Vamos, vamos Nossa, a gente se matando ali de fazer... Aqui Nossa, mas o que aconteceu aqui com a... Ficou sem luz Dani, eu acho que a gente veio pro rolê errado, hein? Tem um tornado que vocês não passaram Mas podia ter ficado lá Frango, catupairi Ai, deixa eu desocupar aqui pra ficar melhor Isso, tá vendo? E é outro Mano, e quanto tu tá gostando dessa pizza, já que você é mercenária? Mano, trezentão do bom Tá, porra Pro entregador é mais barato, né? Nossa, sei lá Pro entregador é mais barato, né? Mais barato, né? De grátis Ó, mais um pra conta E a última Ó, a conta eu devanei aqui Caralho, você queria comer isso daí? É bem metido Por favor, aqui Essa aqui são as doces, ó Olha essa aqui Nossa, essa brownie veio meio... Ficou louca, deixa eu dar um pedacinho de brownie Tira a mão... Tira a mão... Pega logo Nossa, que brownie gostoso É enorme Nossa, muito bom Vamos te abrir a tumbler antes de nós comer? Então, ó, mano Peguei seis pizza E o ótimo vai ser pouco, viu? Vai Vai ser top Será? Ah, não, tem pizza pra caramba, Dani Não, sei não, hein? Dani, Dani é pro Dani e pra Dani Dani, Dani, Dani Combina com tudo Combinado com pizza Mano, tão benignado Agora... Ó, o Renato já chegou com menos Mano, onde você tava? Tava no banheiro, Dani Sério? Dani, pode atacar, Dani? Mano, pode? É de graça? É de graça, eu comprei pra todo mundo Não, tem mais, viu, Léo? Não, uma pizza É uma errada, Dani Não, não tem... Nossa, tá bom Uma pizza no meio do nada Hum, hum Gente, sem luz Olha isso aqui Eu vou pegar só um pedaço Nossa Nossa Vou comer na caixa Aí, ó, todo mundo lá sacando Pizzinha pra todo mundo E eu também tô doida pra comer, viu? O cameraman só saca Galera, deixa pra amanhã Aí, ó Mano, quero comer uma de presunto Foi lá, eu não vim pra buscar, sério Fui Só pra nós tudo Uma pizzinha Né, ó Você não viu o caminho, velho O caminho foi outro, né? Falaram assim, o entregador de vinho Você viu assim, ó, Marcos Pizzinha de franguinho Hum Muito bom Já pegou, Léo? Tô pegando Hum Falou teu ketchup Pegou um monte ali na mesa, Dani Olha Olha Olha, Adri Só de boinha, ó Hum É boinha, né? É super gosto Muito gostosa Vamos comer, gente Vamos comer, só falta ketchup O que é isso aqui? O que é isso aqui? Branca O que é isso, né, galera? É, não tá tudo isso, né? Ó o breu Vocês vão dormir tudo aqui? Você Também Você não vai dormir? Deixei a B Sabe por que ele tem os pato-queijo? É o tal do Ninguém Liga, né, Renato? Nossa O que é, viu? Você pensa que eu esqueci de hoje? Me bate e esquece O Coisa gravou um histórico mal da hora da fogueira, né? Ó, verdade Mostrou pro Renato Mostrou pro Renato Falou, ó, Renato O Renato olhou assim É o tal do Ninguém Liga, né? Você grava o histórico Ninguém Liga Pô, vovó Ó Não sei se não Agora bora comer A vovó ainda tá rindo É que ontem você não tá entendendo E ó como tá sendo O rolê aqui no acampamento Simplesmente acabou a luz Pai? Cadê tu? Só comendo Leozinho, salvou ou não salvou? Salvou o rolê Ó a alegria Pra uma pizza hoje Dri, o que você tá fazendo? Meu peito? Não, você tá fritando o peixe Eu já tô limpando Eu temperei E a gente tá fritando É o meu peixe? É o peixe É o seu peixe É o meu peixe, já Já era Já era É mesmo, Dani Ainda bem, graças a Deus Mas ó, não sobrou muita gente no acampamento Foi todo mundo embora Ficou os loucos Só os loucos da cabeça Paizinho, você não vai caçar o rumo de casa? Ah, deixa eu comer primeiro Pai, eu vou te falar que a subida ali tá feia Tá, eu decidi saber, eu não aguentou Não? Não Patinou? Patinou pra caramba Gente, ó O resto aqui, ó Pra você ver Não dá pra ver nada Tá chovendo Eu já vou mandar mais uma pizza Nossa, os dois não saem de volta Da volta a pizza Eu tô com a goca Ó, briga Eu vou escolher já um aqui, bora Pessoal, tudo comeu E a primeira coisa que foi fazer Vazar embora Você viu? Nossa Limpou E gente, eu achei que ia faltar pizza E sobrou muito Eu nem sei o que aconteceu Você sabia? Sabe por quê? Quando a pessoa faz as coisas com o coração bom Sobra Amém É verdade Gente, caiu uma tempestade Enquanto eu fui buscar a pizza O telhado saiu A luz acabou Só que, ó Ela tá voltando e saindo Até as panelas, filha Começou a voar Misericórdia Ó, agora sim O pessoal tá gravando ainda Mas sobrou só os Os verdadeiros E assim, o Renato hoje vai pra Pra Londrina Ele falou que vai pegar uma roupa? Ele falou que vai pegar uma roupa Mas volta É, volta hoje ainda? Eu acho que sim Ah, acho difícil, hein Deixa eu ver Que isso Nossa, vocês estão escondidos Centro da massagem Hein, vocês vão voltar pra Londrina E vão dormir lá hoje? Não Vocês voltam hoje? Eu não volto hoje Porque eu tô sem roupa Vocês vão lá só pra buscar roupa? É, eu preciso gravar um vídeo da Blaze Eu Caralho, susto Eu acho que vocês não voltam hoje não, hein Ah, eu vou voltar As coisas estão de banho Sei Hum Meu mercadinho não sobrou quase nada E juro, ó Isso aqui quebreu Mano, eu tô com medo de ficar aqui, gente Mas daqui a pouco eu já vou pra minha barraca Vou dormir E o pessoal continua fritando peixe aqui, hein Ó a peixada Ó a peixada, ó Por isso que eles não comeram Vocês deram de comer pra eles, né? Não, não Esse daqui não foi Esse daqui tá fritando agora Meu Deus do céu Só agora Então Mas eu vou finalizar com a minha pizza docinha Então todo mundo de bucho cheio E o bom que vai sobrar pizza pra amanhã, galera E agora é por isso, ó Vamos ficar por aqui Porque a luz A luz se foi de novo E vai ser assim pelo resto da noite Então é isso, gente Se vocês gostou Já deixa o like Até o próximo vídeo Fui